Perdeu, ele errou. Faltou concentração quando ele foi pra... Bate pro gol, não deu pro goleirão. E foi com emoção de cavadinho ele faz. Teve tranquilidade pra arriscar e foi feliz na cobrança. E é gol! Com confiança ele faz. É gol! Bola no fundo do gol. Defendeu o goleiro. Mete fogo na disputa. Pega o goleiro. Pode se tornar o herói do jogo. Defesaça do goleiro. Ele vibra, defende a cobrança. Bateu e é gol! Tá lá e é gol! Garantiu o pênalti dele. Gol com convicção. Ele bate firme e faz. Acabou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí